Oiê, tudo bem com vocês, Mauriz? Bora começar mais um Diário da Dieta por aqui Nossa, tem tanta coisa pra falar, eu devia ter feito anotado, feito uns tópicos pra eu não esquecer nada do que eu tenho pra falar, mas vamos que vamos, vamos começar porque tem muito assunto e muita coisa pra gente falar e fechar essa primeira temporada do nosso Diário da Dieta, já vou explicar, calma O negócio é o seguinte, antes de mais nada eu quero agradecer muito, 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 muito todo o carinho, todo o apoio, toda a força que vocês me deram durante essa jornada de praticamente aí dois meses que a gente começou, né, esse processo de Diário da Dieta de emagrecimento e tal, não é um adeus, tá, não é um adeus, a gente vai continuar com o projeto, enfim, de uma forma também um pouco diferente, mas quando a gente voltar de viagem se você ainda não sabe, a gente tá indo viajar agora no final de maio, a gente vai pra Portugal vai ficar 20 dias viajando e tal, e obviamente, né, durante a viagem, como eu disse, não vai ter dieta, então não faz sentido neste momento fazer os episódios do Diário da Dieta até porque na semana que vem já vai ficar super em cima, a gente tem um casamento também que a gente provavelmente não vai seguir dieta, né, durante o casamento, enfim, então eu decidi que esse episódio vai ser o final desta temporada, porque aí quando eu voltar os objetivos vão ser um pouco diferentes, óbvio que, né, a gente vai chegar aí com um pouquinho de prejuízo, com certeza, então quando chegar eu quero fazer um detox, vou começar, assim que eu voltar eu já quero mostrar pra vocês, então vamos ter um detox, e aí eu quero começar fazer um outro tipo de, como eu diria, de procedimento, porque daí eu quero me inscrever na academia, quero começar realmente fazer pra dar uma enrijecida, pra dar uma, né, seguradinha nas coisas e tal, ficar com o bracinho durinho, então quando voltar a dieta a gente vai seguir por um outro caminho, um pouquinho diferente desse, dessa primeira etapa aí que foi realmente de emagrecimento, e que foi super positivo, vocês acompanharam todo o processo, o crescimento, gente, vocês, assim, mudou realmente a minha vida, assim, eu saio desses dois meses uma outra pessoa, não só em questão de balança, não só em questão de peso, mas internamente muita coisa melhorou, eu tava, né, já comentei em alguns vídeos aqui, passei por vários processos complicados nos últimos anos da minha vida, e eu acho que, não que o peso estivesse relacionado, mas esses momentos que eu tô tendo de caminhada e de tudo mais, tem melhorado muito a minha forma de ver as coisas, então eu tô resolvendo coisas que eu não tava conseguindo resolver, isso coisas de muito tempo, tá, não só coisas recentes, enfim, então acho que assim, realmente mudou muita coisa em mim, e eu espero que, né, a gente tá aqui nessa vida realmente pra isso, pra evoluir e tudo mais, então óbvio que quando a gente voltar e continuar, vamos ter novos aprendizados, vamos ter outros momentos, e eu quero muito dividir isso com vocês, é, muita gente me manda no Instagram e tudo mais, que tá fazendo dieta também, inspirado pelos vídeos, é, que já perdeu 7, 5, 10, enfim, é, então é muito legal saber que a gente, de alguma forma, né, eu, eu falei desde o primeiro que a gente, o foco aqui seria o meu, mas óbvio, né, vocês acompanharam aí um pouquinho, mas Marcianinho também emagreceu bastante, e então, assim, foi muito legal saber que a gente inspirou pessoas, é, seja a mudar a alimentação, seja a perder peso, seja ter um momento com você mesmo de autoestima, de cuidado, com a pele, com o cabelo, enfim, então eu acho que foi a grande intenção e, né, sabendo já que a gente ajudou várias pessoas, então isso já me deixa muito, 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 muito feliz, e com essa sensação gostosa de dever cumprido. então eu vou, é, me despedindo aqui, né, dessa primeira temporada com o coração cheio de alegria, com peso a menos na balança, mas, assim, muito leve, não só pela balança, mas de saber que realmente foi positivo e que foi legal para as pessoas, por mais que os últimos vídeos, é, do Diário da Dieta nem tenham dado tanta audiência, não sei, acho que as pessoas não, meio que desinteressaram do projeto, não sei, mas foi o que eu disse desde o começo, se eu tivesse ajudando pelo menos uma pessoa, já estaria sendo, é, positivo, enfim, e valeu, valeu muito a pena, então eu queria já deixar essas coisas ditas aqui no comecinho a gente vai, é, ter um diário como os outros, mas eu já queria deixar tudo isso dito porque realmente é muito agradecimento, então, é, a gente se despede aí dessa primeira temporada com muitas coisas positivas e um dos meus maiores agradecimentos é óbvio que vai para a Gi, nossa Nutri maravilhosa, que teve com a gente aqui em todos os vídeos, é, que entregou ali sempre os vídeos super na, no, no, no prazo, é, foi super carinhosa comigo, cuidadosa, é, com a gente, né, não só comigo, mas com os nossos vídeos, com a, com os meus seguidores, então, lembrando que a Gi tem canal aqui no YouTube também, vão lá, se inscrevam no canal dela para vocês não ficarem órfãos da Gi por enquanto, é, nesse tempinho aí de hiato que teremos do Diário da Dieta, quando voltarmos, lógico que a Gi já está mais do que convidada para continuar com a gente, e aí já nessa nova fase, né, com outras dicas e tudo mais então, Gi, sem palavras, de verdade, amor, para agradecer, foi incrível, lembrando que a Gi tem material dela online, tá, ela vende os cursos, a apostila, enfim, vou deixar o link aqui embaixo, e durante o vídeo, é, a participação dela aí, ela vai explicar um pouquinho também sobre isso para vocês, e, nossa, eu estava assistindo agora a explicação dela, e foi muito, muito, muito interessante, tipo, aprendi muito nessa explicação da Gi, então vale muito a pena ver, porque na outra semana, né, eu tive a questão do mel, que eu coloquei na panqueca, e ela falou um pouco melhor sobre isso, falou um pouco sobre esse dia do lixo que eu tive, é, e sobre o jejum também, que era uma questão, né, que eu levantei no outro vídeo, então ela explicou um pouco melhor, falou um pouco certinho aqui para a gente, então, mais uma vez, a participação brilhante, trazendo muito conteúdo e muita informação para a gente, então, agora eu deixo com você, Gi. Oi, pessoal, meu nome é Gisele Martins, eu sou nutricionista, e hoje eu vim tirar algumas dúvidas, referente ao diário de dieta do Lu, né, durante a semana ele preparou alguns pratos, pintou algumas dúvidas, será que eu tô acertando, será que eu tô errando, a gente vai ver tudo isso aqui, e se você não viu os diários anteriores, vale muito a pena você ir lá, nos diários anteriores, eu avaliei cada refeição do Lu, falei dos possíveis erros e acertos, trabalhamos algumas substituições, então se você não viu, vale muito a pena você voltar, porque tem muita dica legal. Aqui o Lu fez uma panqueca de maçã, e a primeira dúvida aqui que ele teve, né, é se ele poderia ter utilizado aqui o mel como um ingrediente para poder adoçar aqui a sua panqueca. Muita gente acha que o mel, gente, ele acaba sendo um vilão numa dieta de emagrecimento, por ele ser um carboidrato de alto índice glicêmico. Alimentos que possuem alto índice glicêmico são responsáveis por aumentar a nossa insulina, o que num processo de emagrecimento não é nada interessante, que acaba promovendo aí, né, alguns efeitos inflamatórios indesejáveis. Entre eles a gente tem aí o ganho de peso, só que o Lu não consumiu esse mel de forma isolada, né, ele não consumiu ele sozinho, e isso a gente tem que prestar atenção, né. Às vezes a gente deixa de consumir um alimento que acha que ele é açúcar, que ele tem uma carga glicêmica, né, um índice glicêmico muito alto, e a gente acaba deixando de consumir, aproveitando também alguns benefícios, igual o mel também tem benefícios, tá. Vamos avaliar aqui a panqueca do Lu. Aqui ele diz que usou um ovo, olha só, a gente tem aqui uma fonte de proteína, a gente tem aqui uma fonte de gordura na gema, ele diz que usou aqui farinha de aveia, que é um carboidrato que também tem fibra. Eu tô vendo aqui pedacinhos de maçã, então ele não triturou essa maçã, o que é muito interessante, mais uma estrelinha pra ele. Aproveitando aqui, né, a pectina, as fibras presentes na maçã, ele vai mastigar isso daqui, ele não processou, o que acaba sendo interessante. Ele usou ali também, gente, algumas especiarias que acabam funcionando como termogênico, o que é interessante também no processo de emagrecimento. E utilizou aqui apenas um pouquinho de mel, ele também não exagerou. É como se todos esses grupos de alimento que eu mencionei pra vocês aqui, né, do ovo, que tem a proteína, a gordura, a fibra, a pectina aqui da maçã, as especiarias, a farinha, como se isso tudo não fizesse a nossa insulina ficar alta por conta do mel. É como se esses outros ingredientes diluíssem, tá, a grosso modo falando, essa insulina. Quando você come, por exemplo, você pega ali uma colher de mel, coloca na boca, você tá consumindo esse mel sozinho, você aumenta a sua insulina de uma forma muito drástica, o que não é interessante no processo de emagrecimento. Mas se você utiliza outros grupos de alimento, igual foi o caso do Lu aqui, e acrescenta o mel, esse mel, gente, não vai gerar prejuízo nenhum. Porque é como se a insulina trabalhasse de forma lenta, de forma gradativa, o que é muito interessante no processo de emagrecimento. Por isso que eu falo pra vocês da importância de quando você vai montar um prato, você ter todos os grupos de alimento ali. Às vezes você vai colocar um arroz refinado, né, porque você não gosta do arroz integral. Se você coloca ali uma salada, se você coloca uma fonte de gordura, por exemplo, um azeite em cima dessa salada, um bife, você também tá trabalhando a sua insulina dessa forma aí, que é muito interessante no processo de emagrecimento. Nutri, eu não sei como eu vou montar o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar, dessa forma tão inteligente pra poder me facilitar no processo de emagrecimento. Eu tenho um curso aqui, eu vou pedir o Lu pra poder deixar o link dele aqui embaixo, onde eu te ensino passo a passo de como você montar o seu cardápio, o café da manhã, o almoço e jantar, dessa forma inteligente que eu tô explicando pra você. Se você quiser aprender como você mesmo montar o seu prato, colocando todos os grupos de alimento pra não faltar nada, e você ser saudável de verdade, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você poder clicar, e aqui, gente, eu tenho os meus cursos, né? Se você entrar pelo celular, a tela que vai abrir é essa daqui, tá bom? E aí, aqui eu tenho os meus cursos, ó. Depois nós temos aqui o Saúde de Verdade, que é onde eu te ensino passo a passo de como você montar a sua refeição sem deixar faltar nenhum grupo de alimentos, que é importante no seu processo aí de emagrecimento e pra você ter saúde de verdade, tá bom? Você clica aqui nele, ó, Saúde de Verdade, vem aqui em Comprar, e, gente, olha só o precinho desse produto. Esse produto, ele é um investimento pra sua saúde, tá bom? R$ 25,90, você tem acesso aí de forma vitalícia ao seu material, ou três parcelinhas de R$ 9,14. É muito importante que você faça o seu cadastro aqui de forma correta, com e-mail, senha, que é através desse cadastro, tá, que você vai receber aí o seu produto. O segredo é você lentificar a sua digestão. Por isso que muita gente, às vezes, acaba de comer, passa um pouquinho e sente fome, porque com certeza está faltando grupo de alimento. Isso tudo acaba atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Então, o Lu super acertou ali na elaboração da sua panqueca, porque ele trabalhou ali com mel, mas ele acabou acrescentando ali outros grupos de alimento pra lentificar a sua digestão. Depois ele saiu com o Marcelinho, né, ele foi até um restaurante pra poder almoçar, e por incrível que pareça, ele acertou até na escolha do prato. Por quê? Ele escolheu ali uma massa, a massa sozinha, ela é um carboidrato refinado, ela acaba aumentando ali seu insulino, que não é interessante, né, com base no que nós conversamos aí, mas ele acrescentou em cima dessa massa um ragu de carne. E a carne é o quê? Proteína, o que acaba lentificando a digestão. Então, ele foi interessante até nisso. A única coisa que eu não faria era acrescentar o queijo em cima do ragu, porque em vlogs e em vídeos anteriores, nós já tínhamos conversado sobre isso, que quando você pega derivado do leite, né, que contém cálcio, e acrescenta ali em cima de uma carne de boi, por exemplo, que tem ferro, você acaba atrapalhando ali um pouquinho a absorção do ferro ali da sua refeição. Então, só não foi interessante ali, mas tratando da escolha do prato, ele super acertou. Depois ele relaxou tomando três chopp, comeu dois cookies, né, ele até se emocionou ali a hora que comeu o cookie. E uma coisa eu quero dizer pra vocês, o nosso dia a dia, ele não é feito de coisas que a gente faz de vez em quando, e sim daquilo que a gente faz sempre, todos os dias. Agora eu vim falar pra vocês um pouquinho a respeito do jejum, que é algo que o Lu comentou aqui no vídeo dele, é algo que as minhas seguidoras, as minhas amigas me perguntam muito também, se eu sou a favor do jejum. E sim, gente, eu sou a favor do jejum, porque ele melhora os nossos níveis de cognição, ele melhora a nossa resistência insulínica, mas não é todo mundo que pode fazer jejum. Vamos lá, uma pessoa, por exemplo, que tá querendo ganhar massa magra, né, fazer anabolismo, não é recomendado que ela faça o jejum, porque ela precisa de nutrientes específicos pra poder fazer esse anabolismo. Pessoas que estejam amamentando, não é recomendado, gestante não é recomendado, pessoas que têm problemas com transtorno alimentar, também não é recomendado, e é recomendado que você faça o jejum sob a recomendação, sob a orientação de uma nutricionista. Por quê? Às vezes você passa lá 6, 8, 16, 24 horas sem se alimentar, né, você já tá fazendo ali autofagia, e aí você vai pra poder quebrar esse jejum, às vezes você quebra ele de uma forma errada, faltando grupos de alimentos, existem alguns suplementos, que é interessante, né, o consumo pra quem faz o jejum. Eu cheguei a mencionar pra vocês aqui 6, 8, 16, 24 horas, porque tudo isso pode sim ser considerado jejum, até mesmo uma dieta restritiva, que é o caso daquilo que o Lu está fazendo, pode ser considerado um jejum, porque na literatura, né, não existe um estudo que determina essa questão de horas, né, do jejum intermitente. Sendo assim, existem vários tipos de jejum, por isso que é bom você procurar uma nutricionista pra ela saber o tempo que você vai fazer esse jejum, às vezes é legal a gente ir intercalando, o jejum com uma dieta restritiva, tudo isso tem que ser avaliado de pessoa pra pessoa, às vezes a pessoa tá consumindo algum medicamento, que vai atrapalhar essa questão do jejum, então tudo isso tem que ser investigado. Então vai começar a fazer o seu jejum, procura uma nutricionista, que é a forma mais inteligente de você começar ele de uma forma correta. Levanta em consideração, gente, que o jejum você vai passar horas sem se alimentar, né, o que pra muita gente acaba sendo castigante. Então vamos fazer isso da forma correta. Sou a favor, sim, desde que seja acompanhado por um profissional nutricionista e de forma individualizada pra você. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo! Bom, vocês viram aí, né? Vocês viram aí que o jejum tem que ter supervisão de nutricionista. Então não sai fazendo jejum à torta direita não, hein, minha gente? Faz o negócio direitinho. Eu acabo fazendo porque realmente eu não consigo comer no café da manhã. Então eu saio pra caminhar e tal, e aí eu só vou comer depois. Mas, então procurem certinho o nutricionista, a nutricionista pra fazer as coisas direito. Agora, sobre essa semana, já deixo aqui. Gi, se você quiser fazer, comentar alguma coisa ou fazer o react lá no seu canal, fique à vontade. Vai ser um prazer. Eu não vou postar o diário, né, na próxima semana, mas o canal da Gi, ela também dá várias dicas e ela tá postando algumas coisinhas lá também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi incrível. E te espero na segunda temporada, hein? Bom, gente, aí... Antes de finalizar e contar sobre as perdas e tudo mais, eu quero mostrar pra vocês, então, aí, os pratos dos últimos dias. Foi meio capenga, eu esqueci por várias vezes de gravar. Mas, gente, acreditem, eu já tava e tô exausto desse negócio de sentar pra comer e filmar o prato. Sentar pra comer e filmar o prato. Sentar pra comer e filmar o prato. Então, tem hora que acabo esquecendo, tem hora que teve dia, gente, que eu tava com tanta fome, de mau humor, não sei o quê, que eu realmente não queria pegar no celular. Então, é normal, né? Foi dois meses fazendo isso, então, dá uma canseira, uma estafa mesmo. Então, até por isso também que eu resolvi dar esse intervalo. E aí, na volta, a gente já volta com a corda toda novamente, não é mesmo? E não sei também se vocês acham interessante, mas eu acho que pode inspirar pessoas, né? Mostrando aí o que a gente... As ideias de prato e tudo mais, pode ajudar a inspirar quem tá querendo fazer esse processo e tá meio sem ideias. Eu confesso que eu já tô completamente sem ideias. Não aguento mais ver legumes na minha frente. E olha que eu amo, tá? Mas é que eu não aguento mais, tipo, pensar em como fazer. Então, assim, tá meio cansativo isso de raciocínio, enfim. Outra coisa que eu quero implementar, que foi até dica da Gi e tal, é de fazer na volta as marmitinhas pra deixar congelado, pelo menos, mesmo que não seja em grande escala, por não ter tanto espaço no freezer, mas pelo menos numa escala menor e fazer tudo bonitinho, porcionadinho, pra facilitar realmente a vida. Então, várias coisinhas aí que a gente vai aprendendo e vai ajustando pra nossa realidade. Então, eu vou liberar aí pra vocês essa parte dos cardápios, da alimentação desses dias. E na volta, a gente vem pra fazer o fechamento e comentar sobre algumas coisas que aconteceram aí nos últimos dias. Almocinho de hoje, voltando para a rotina. Leguminhos assados, tem couve-flor, brócolis com tahine, abobrinha, saladinha de alface, palmito e carninha. Ó, plena segunda-feira, eu já estou preparado pra ganhar minha estrelinha, hein? Botei ervilha, carninha, saladinha verde, abobrinha assada e brócolis e couve-flor. Nem esperei Marcelinho, coitado, ele tá ruim, então, tá danando. Aí, fiz o almocinho aqui, ó, tem quinoa, repolho, refogado com tomate, pimentão, carninha, lentilha e salada. Jantinha de hoje, repolho refogado com tomate e tal, lentilha, peito de frango e abobrinha. Almocinho de hoje, repolho refogado, que sobrou de ontem, folhas com palmito e um omelete com queijinho de mussarolinha de búfala. Agora eu almoço, é que eu tô morrendo de fome. Bom, jantinha de hoje, fiz uma carne moída com ervilha, mandioquinha, cenoura, pimentão, enfim, tem tomate e aí uma saladinha. Jantinha de hoje, é, carninha moída, eu esqueci de filmar o almoço, eu acho, mas a carne moída de ontem, com ervilha, cenoura e tal, aí tinha repolho também e saladão. Bom, e aí chega uma altura do campeonato, você fica inventando coisa, né? Aí eu tinha essa abalbinha caipira, resolvi fazer tipo um antepasto, que nem eu faço de berinjela, não é muito que nem o de abalbinha, porque a cebola não tá caramelizada e tal, mas aí eu fiz pimentão, pus cebola, uva passa, temperei, e aí vou levar pro forno, tem beterraba ali também pra levar pro forno e bifinho descongelando. Vamos ver se vai dar certo. Almocinho de hoje, gente, dois dias que eu não filmei nenhum prato, mas é que ontem a gente saiu e no domingo eu fui na Ana Paula, então, enfim, carninha com legumes, beterraba assada, abobrinha caipira e saladão. Bom, e aí jantinha de hoje, saladinha com tomate, aí tem os leguminhos aqui, brócolis, cenoura, cor de flor, isso aqui é repolho com milho e cenoura também, que era do almoço que sobrou, e fiz uma carninha de porco. Nosso prato hoje tá grande. Carninha de porco, saladão, aí tinha legumes, beterraba, abobrinha, junta aí tudo pra acabar com as coisas da geladeira. Bom, então foi isso, esses foram, né, os pratos aí dos últimos dias. Nem lembro quanto tempo faz que eu não mostro, então nem sei quantos pratos foram, quantas refeições foram, e, enfim, o de hoje, né, foi o último que eu filmei, até a próxima temporada, mas, gente, foi muito legal, espero realmente que ajude, né, todo mundo aí com ideias, enfim, de pratos, e eu vou continuar, tá, esses dias próximos aí antes da viagem, tirando o casamento, a gente vai continuar fazendo a dieta, só que, né, de uma forma um pouco mais leve, sem filmar tanto também, talvez eu poste lá no Instagram, enfim, aliás, se ainda não me segue no Instagram, poxa vida, vai lá me seguir, que eu posto várias coisas por lá também. E aí, gente, depois dessa questão de alimentação, as caminhadas continuaram, isso aí é uma coisa que eu posto todo dia lá no Instagram e tal, eu quero falar sobre dois comentários que eu achei muito, 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 muito desagradáveis de receber e de, enfim, lidar com eles durante essa última semana, e aí depois a gente fala sobre o fechamento aí, o balanceamento das perdas, enfim. O primeiro comentário, eu realmente não acho que a pessoa tenha tido um... uma intenção ruim, mas foi ruim. Eu, no domingo, eu fui almoçar, no último domingo, eu fui almoçar na Ana Paula, no Lucas, eu até comentei no vlog, e eu fui buscar um pudim pro almoço, porque eles iam dar o almoço, né, eles iam fazer o almoço na casa deles e tudo mais, e eu falei, cara, o que eu posso fazer pra ser uma pessoa gentil? Eu falei, eu vou levar uma sobremesa. Mas claro que eu não precisava explicar isso aqui, eu nem preciso dar a satisfação da sobremesa que eu pego, eu deixo de pegar. E aí eu postei no elevador, eu tava com a roupa de caminhada, eu postei assim no elevador segurando o pudim, eu falei, ah, cachorro safado, tá com a roupa de caminhada, mas foi buscar um pudim. Brincando e tal. E aí essa pessoa, ela me mandou, eu nem vou expor aqui o print nem nada, porque, peraí, deixa eu tomar uma água, que eu tô com sede. Porque como eu disse, eu acho que realmente foi sem noção, mas enfim, se você fez o comentário, saiba que foi desnecessário, sem noção, que tem coisa que a gente tem que guardar pra gente. E aí ela virou pra mim e falou assim, é... cuidado, eu vou resumir, cuidado, porque você acha que perdeu muito, eu fiz a mesma coisa. E em 3, 4 dias, você recupera tudo que você perdeu. Não pode sair abrindo, é, tipo, flexibilizando tão já, e não sei o que, principalmente com o pudim, e blá blá blá, você deveria, pelo menos, perder mais 10 quilos antes de começar a flexibilizar, e não sei o que. Aí eu respondi, eu falei, primeiro, mas quem disse pra você que eu quero perder mais 10 quilos? tipo, eu falei aqui desde o começo que eu tinha uma meta que era chegar nos 100 quilos, já até estiquei, já baixei, e como eu disse, agora eu quero entrar em outro processo, que é de, é, irrijecer, ganhar um pouco de massa, enfim, é outra, eu tenho outros planos para o meu corpo, onde eu dito as minhas regras. É, então, eu não tenho que seguir o plano das pessoas pra mim, eu não tenho que emagrecer o tanto que as pessoas acham que eu devo, né, e tipo, essa fiscalização de dieta alheia, de corpo alheio, de peso alheio, não é legal, então não. Tudo bem, você acha isso? Guarda pra você, guarda pra você, você não precisa ir lá e, tipo, vomitar isso na cara da pessoa. E outro, tipo, eu me senti mal, porque, literalmente, eu me senti cobrado por uma coisa, tudo bem, eu até trouxe um pedaço do pudim, sim, comi um pedacinho do pudim, mas o pudim era pra, pro almoço, entendeu? Tipo, eu tava levando pra casa da minha amiga, e aí eu recebi, tipo, um textão, assim, acabando, comigo naquele momento, por mais que não fosse a intenção da pessoa, mas não foi, mas eu não recebi de uma forma boa. Então, toma cuidado quando você for falar alguma coisa pras pessoas, porque você pode acabar com o dia de uma pessoa com uma coisa idiota, desnecessária. E outro comentário, esse, eu acho que até printei, se eu encontrar, vou deixar aqui, mas também vou resumir, eu postei no vlog, né, que a gente foi no shopping, e eu provei a regata, as regatas na Renner e tal, e aí uma pessoa comentou, nossa, como pode, sei lá, se sentir bem com esse corpo, ou, foi uma coisa assim, tipo, tá feliz com esse corpo, não lembro direito, vou colocar aí, e, óbvio que é um fake, óbvio que é uma pessoa, né, vazia, uma pessoa que não tem, né, nada de bom na vida, e muito menos uma louça pra lavar, que nem pode ser considerada uma coisa boa, porque gente feliz, gente que tem coisas boas, tem pessoas incríveis ao redor, tem coisas legais pra fazer, ela não vai perder o tempo comentando um negócio desse no vídeo dos outros, né, mas sim, é o corpo que eu tenho, é um corpo saudável, é um corpo incrível, de 1,85m, 4, sei lá, de altura, é um corpo que me aguenta todos os dias, é um corpo que me leva pra todos os lugares, é um corpo que me faz me sentir bem nas fotos, então, por mais que ele não seja 100% do jeito que eu gostaria que ele fosse, e eu esteja correndo atrás disso, de alguma forma, é o meu corpo, e óbvio que eu sou feliz com o meu corpo, eu tenho tudo, graças a Deus, é, né, tô aqui, ó, dois braços, duas pernas, me aguentando o dia inteiro, fazendo tudo que eu preciso fazer, tem umas dorzinhas de vez em quando, tem umas dorzinhas de vez em quando, mas é o meu corpo, né, ele tá aqui pra mim, é a minha disposição, então, é óbvio que eu tô feliz com ele, por mais que ele não seja perfeito, por mais que ele não seja, é, o corpo dos meus sonhos, se é que existe um corpo de sonhos? Então, é, é o tipo de comentário que realmente, assim, não se deve fazer pra ninguém, entendeu? Porque, tá, tudo bem, gente, é óbvio, eu também não sou santo, às vezes você vê, sei lá, uma pessoa lá com uma roupa, você julga internamente, ou comenta com o coleguinha ali do lado, mais serinho, por exemplo, nossa, você viu tal coisa, não tá bem pra pessoa, mas você não vai chegar pra pessoa e falar, viu, você tá horrível, você tá achando que você tá bem assim, você tá horroroso, então, acho que assim, as pessoas tem que ter um pouco mais de cuidado, de tato, de noção, é, eu queria deixar esses dois highlights aí, esses dois destaques, porque foram coisas ruins, é, que aconteceram aí nessa semana, e eu queria dividir com vocês, até pra, é, levantar aí um pouco de opinião, quero saber o que vocês acham sobre isso, é, né, falei aqui, o que eu acho, quero saber também o que vocês acham, é, mas, página virada, e, vamos falar sobre, né, fazer o balanceamento final, aí, o balancete, do nosso, dessa primeira temporada, de Diário da Dieta, é, além de todas as questões super positivas, né, de mudanças de rotina, de, é, aumento de autoestima, de energia, de querer trabalhar, enfim, mil coisas que eu comentei aí, durante todos os vídeos de Diário da Dieta, é, hoje, hoje, na verdade, eu não me pesei, ah, outra coisa muito positiva, que eu até preciso falar aqui, até eu chegar nos 100 quilos, né, que era a meta, eu tava nessa coisa, tipo, ansioso, me pesando todos os dias, e tal, e aí, depois, eu falei, bom, bati, né, cheguei na meta, vou continuar, mas de uma forma, tranquila, não quero me cobrar tanto, então, eu não tenho me pesado todos os dias, é, não tenho tido esse, como eu diria, esse gatilho, de ficar toda hora, né, me pesando, enfim, mas ontem, eu me pesei, e estou com 98, quase 97, 98, 300, assim, então, é, eu tava pensando aqui rapidamente, pra tentar fazer a conta, e eu não consegui fazer a conta, mas enfim, ó, pros 100, foram 12, 14 quilos, então, né, aí, se foram, durante esses dois meses, e todo esse processo, então, gente, cara, é surreal, como eu falei, se eu olhasse pra mim, é doido, três meses atrás, você vai estar 14 quilos mais magro, eu ia falar, tá doido, né, e, né, deu certo, fui arrumar meu rosto, também, né, já mostrei pra vocês, dei uma preenchida aqui, e tal, que eu achei que meu rosto tava muito, é, faltando alguma coisa, pra dar essa, esse ângulo aqui, que eu amei, quando voltar, como eu disse, quero me cuidar mais, fiz o procedimento aqui na papadinha, quero fazer uns procedimentos no corpite também, e aí, né, devagarinho, a gente vai ajustando, e arrumando, e fazendo, mas, mas, gente, que loucura, que, que demais, é só, coisas positivas, pra dizer sobre, esse processo, e sobre tudo isso que aconteceu, que bom, né, que deu esse, gatilho do start, e que eu, falei, não, vou também, né, que no início era pra não deixar a Marcelinho fazer sozinho, mas, sério, que demais, que bom, que eu, topei, que eu acreditei, que eu, segui, que eu fiz direitinho, então, hoje eu vou me dar as estrelinhas, e, foi incrível, está sendo incrível, então, é isso, então a gente termina aí, essa primeira temporada, do Diário da Dieta, no vídeo de hoje, com 14 quilos a menos, muitas coisas mudadas na vida, no pessoal, no profissional, enfim, nos hábitos, e vamos aguardar aí, então, a segunda temporada, de como vai ser, como vai ser a volta da viagem, se vai ter muito prejuízo, se o detox vai ser muito grande, ou não, enfim, eu vou dividindo tudo com vocês, obrigado de coração, mais uma vez, todo mundo que acompanhou, e que esteve aqui dando força, no Instagram, enfim, continuarei postando algumas coisinhas, lá no Insta, mas é isso, gente, obrigado de verdade, um beijo, e a gente se encontra, no próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.